E esse é um buracão, esse é um buraquinho. Você coloca, girou. Estou fazendo direitinho? Direitinho, está ótimo. Muito bom, só girando. Gente, amiguinhos, por favor, todo mundo aqui na sala de reunião que eu tenho uma ótima notícia para todos. Rapidinho, rapidinho. Tudo bem? O que aconteceu? Eu acabei de sair da sala do presidente. Calma, querida, calma, calma. Fala com calma. Me perdoe, mas que finalmente essa empresa, a nossa empresa, vai abraçar a causa da sustentabilidade. Tem mais alguma lenga-lenga para anunciar? Tem. É. Nossa, Passos. Com licença, estou fora. Também estou. Pô, moleque. Passos, volta aqui. Por favor, tem mais o que fazer. Com licença. Gente, gente, por favor, volta aqui. Gente. Gente. Que beleza, hein, querida? Senti que o pessoal abraçou essa causa com força mesmo, hein? Acho que a gente pode pensar no próximo passo que esse aí já está ganho. Morreu. Você precisa me ajudar, usar da sua criatividade, da criatividade do seu departamento e lançar agora uma campanha para as pessoas abraçarem essa causa da sustentabilidade. Opa. Foi um pedido do presidente. Eu entendi, eu entendi. Agora, você fala, essa coisa da sustentabilidade, né, que você está falando, a gente vai atacar que ponto exatamente? Todinha, inteirinha, do Oiapoque ao Chuí. Me dá um exemplo, me dá um exemplo, assim, do... Nossa, mas assim, são tantas coisas sustentabilizáveis e sustentabilizadoras que fica difícil sustentabilizar de uma maneira simples assim. É, não dá, é complexo em si, né? Sei lá, eu pensei em conversar, vamos esfriar o planeta e sua diversidade, que tal? Querida, você fechou o conceito numa frase. Que ótimo! É, gente, por favor, eu posso saber que palhaçada é essa? O que que significa esse memorando? Aqui, ó, vamos esfriar o planeta, né? Abraçar a adversidade, olha que lindo, né? E controlar a emissão de gases. Quer dizer que além de toda a responsabilidade dessa empresa sob as minhas costas, agora eu vou ter que controlar a emissão de gases. E a gente sabe que isso é uma coisa que tá fora do seu controle, né? Não, eu sei o que eu tô falando porque eu sou vizinho de bairro. Tá fora de cogitação! Não, senhora! Passo, calma, calma, Passo. Você tá levando pro lado pessoal uma coisa que não é pessoal. Ninguém tá falando da sua emissão de gases como pessoa. É uma coisa muito maior, entendeu? A gente tá falando do esquentamento global, é outra coisa. Ah, então é geral. É geral, porque você tem que pensar o seguinte... Estope! É o todo da coisa! Estope! Ah! É, agora deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o pessoal agora vai tentar proibir a dona Neuza de fazer o feijãozinho com paio! E a couve mineira? E o torresminho, cara! O planeta que se dane, eu quero o meu feijão! É isso aí! Nunca dá pro ninguém mexer! Paio com feijão! Paio com feijão e couve! Paio com feijão e couve! Paio com feijão! Paio com feijão! Paio com feijão! E aí, gente? Alguma ideia? Alguma reideia? Porque essa coisa da querida, da sustentabilidade ficou um pouco vaga pra mim, ficou um pouco perdida. É, porque é difícil mesmo, né? É difícil. As pessoas, em geral, não entendem o que é a sustentabilização numa empresa. Olha, eu mesmo. Eu fiquei boiando com essa história de diversidade aí. Tem a ver com o quê? Cidade limpa? Tem um pouco a ver, mas na verdade tem mais a ver com a ideia de sustentabilidade dentro da empresa, né? É mais nesse sentido. Não sei. Mas de toda maneira tem a ver com a cidade, né? Porque a empresa, a cidade... Escuta! Isso é uma coisa. Fala! Se a gente plantasse árvore aqui no escritório, hein? Dentro do escritório? Esse cara já está no quarto andar. O pessoal do terceiro não vai gostar. Não tem problema, porque a árvore cresce pra cima, né? Meu, você teve uma ideia genial, hein? Você chegou lá, Japa? Imagina botar 60 centímetros de terra no escritório inteiro até a copa. Hein? Exatamente, exatamente. A gente bota uma capa de terra aqui pra plantar e pra colher, gente. Imagina a coisa linda. A gente planta o nosso próprio trigo pra colher o nosso próprio pão. A gente planta o nosso próprio café pra colher o nosso café. A gente pode plantar o nosso açúcar, a gente pode semear a nossa manteiga. Você está entendendo a dimensão disso? Fechar o ciclo do café com leite, pão com manteiga de maneira sustentável. Essa ideia é maravilhosa. Essa ideia é maravilhosa. E depois tem o seguinte. Esse eco-escritório também vai trazer pra cá o que tem de melhor na fauna e na flora do Brasil. Isso é sustentabilidade. E isso vai dar um puta trabalho. Vai. Esquece. Cartazete de papel reciclado? Fecho. Vamos fechar nisso? Hein? Fecha. Uma coisa tipo salvemos o planeta, assim? Vamos fechar? Já. Depois tem que pensar o seguinte. Tem equipe da Júlia também que está trabalhando em outros projetos, né? Então a gente fica só com a coisa da arte mesmo. E a gente pode... Exatamente. Exatamente. A gente pode fazer uma coisa mais motivacional também. Uma linha mais, tipo, seja sustentável você mesmo. Entendeu? Uma coisa assim. Agrega. Total. E depois a gente pode fazer umas coisas mais pontuais, né? Na nossa secretária a gente pode botar uma coisa assim, ó. Filhote de golfinho. De boto. De boto. De boto cor-de-rosa. Hit-her, ó. Hit-her ali. Opa. Exatamente. É isso daí. É isso aí, gente. É isso aí. Nossa. Nossa, cara. A gente fica tendo ideia, tendo ideia. Eu estou exausto. Que horas são, hein? Bom. Vinte pra seis, já. Vinte pra seis? Nossa senhora, bicho. A gente fica tendo ideia, tendo ideia. Quando vê, varou a noite, né? É, namoro. Comeu alguma coisa? Vamos? Fome, já. Vamos nessa? Ai, ó. Vocês querem acabar com o papel, né? A equipe, o time da dona Júlia, lá da pesquisa, decidiu que o papel polui. Quer dizer, o papel acaba com a floresta onde o Bambi perdeu a mãe. Aqui, ó. Ó. Perfeitamente. Acabou o papel. Agora, quando você tiver uma nova ideia, um processo, você não joga na minha mãozinha. Joga aqui, ó. Na minha orelhinha. Mas eu já vou avisando, viu? Que a sustentabilidade da minha memória anda fraca. Aí, passos, você esqueceu da minha ideia. Não foi pra frente. Eu esqueci. Mas nós salvamos. Um gambá, duas capivaras e uma anta. Tá lá. Na pesquisa. Que papelão, hein? Sabe qual é uma das coisas que eu mais gosto em mim? Essa capacidade que eu tenho de olhar lá na frente, sabe? Por exemplo, quando começou esse negócio de microcomputador, o que as pessoas faziam? Começaram a jogar fora a máquina de escrever, fita e o quê? Papel carbono. Mas eu, sempre olho vivo, comecei a pegar todo o papel carbono pra mim. Hoje, ó. Vou mostrar. Aqui, ó. Hoje, eu tô cheio de cota de carbono. Entendeu? Eu fiz assim, ó. A cada dez folhas, uma cota. Então, dá uma olhada. Olha aqui, ó. Olha aqui o que tem. Olha o que eu tenho de caixa. Isso aqui é do escritório. Tem mais. Olha aqui. Conclusão. A minha sustentabilidade tá garantida. Como sempre, o meu eu fiz. Dos outros, eu não sei, mas o meu tá feito. Me diz uma coisa, japonês. Quem tem garantido anos e anos a sustentabilidade dessa empresa? Quem? 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 japonês? Sou eu. Então. Agora, quer saber da maior? Sabe aquele meu cliente? O The Big? O The Best? O caçapa de ouro? Então. Não querem mais que eu venda pra ele. Não sabe por quê? Porque dizem, ninguém prova, é só um boato, que eles exploram o trabalho infantil. Que isso, japonês? Eu tive lá. A fábrica fica numa região onde as pessoas não crescem, entendeu? É só isso aí. É tudo assim. É criança. E se fosse? E se fosse? O que é melhor? Uma criança que recebe um ordenadinho e cuida da sustentabilidade da sua família, ou então um marginalzinho solto na rua. O que é melhor, japonês? Fala, o que é melhor? Olha, quer saber de uma coisa? A minha caçapa de ouro, essa bobagem de sustentabilidade, não vai fechar não, entendeu? Tá garantido. Ah, o Fulvinho. Lembra do Fulvinho? É o Fulvinho. É isso. Ele não cresceu, é pequenininho. Ele é criança, japonês? Ele é criança. Pessoal, vem. Tá com um pedacinho de chocolate. Alô, turma, só um minuto de atenção, passo. Só um minuto de atenção. A gente tava querendo a colaboração de vocês pra gente fazer uma síntese do projeto de sustentabilidade da empresa. Ó, você quer a síntese? É. Perfeitamente. Você não faz um cartaz bem grandão, escrito assim, ó, perca de tempo. Opa. Calma, é, pô. Só porque a querida... Presta atenção. Eu tô... Eu vejo as coisas antes. Só porque a querida já convenceu o presidente que o feijãozinho da dona Neuza e o excesso de papel na minha mesa são os culpados pelo descongelamento do iceberg no Polo Norte. Eu tô com paciência. Quer ouvir? Eu odeio natureza. Eu odeio pernilongo. Eu também. Mosquito. Muriçoca. Muriçoca. Entendeu? Eu não vou sustentar nada disso. É verdade. É a minha posição fechada com a empresa, pô. Então eu vou dar uma sugestão também. Eu tenho o foco da história. Eu vou dar uma sugestão também. Escreve aí, Arthur, por favor. Caçar paciente sustentabilidade não. Ó, vamos parar com essa bobagem de salvar o planeta futuro das crianças. Criança quer jogar em videogame. O cara é faturar, Arthur. Faturar, ó. Caçapa. Você, Decinho, alguma ideia? Eu? É, você. Bom, a minha parte eu já fiz, né? Ué, tá lá no meu armário minhas cotas de carbono. A minha sustentabilidade tá garantida. É, eu tô sentindo que aqui vai ser difícil a coisa. Mas, enfim, nós tínhamos pensado em alguns pontos básicos que eu queria colocar pra vocês. O primeiro ponto seria meio ambiente. Hum. Oi. Faz, às vezes fazer meio ambiente, faz o ambiente inteiro. Ah, bem colocado, hein? Tem tudo nas minhas costas, tem que falar tudo. Tem que fazer tudo. Não, mas você é meu. Vai vendo. Então, ambiente inteiro, tá? O homem. E a mulher? Por que ele não põe a mulher? Fechei. Mulher, mulher. Secretário é mulher. Se é pra preservar, melhor preservar mulher do que homem. Não, eu sei, eu tava falando do homem no sentido... Bom, tudo bem, vai. O homem, a mulher... O que é essa? Criança. Idoso, idoso. Ó, só uma coisa. Oi. É índio. Índio. Escuta o que eu vou falar pra vocês. Tô há muito tempo aqui. Já sei. O honorato é louco por índio desde a época que ele era escoteirinho. E não vai ter nada provado, não vai ter nada provado se não tiver o chá negão do honorato. Então, eu sei o que eu tô falando. O índio, tá tudo, eu tenho que falar. Tá, tá, eu entendi. Bom, então nós estamos assim, ó. Ambiente inteiro, homem, mulher, criança, idoso, índio, pinguim. Eu gosto do jeito que o pinguim anda, aquele que é bonitinho, é meigo. É uma coisa assim, mas falar no pinguim, eu me lembrei do cavalo marinho. Você sabe que eu gosto do cavalo marinho desde pequeno, põe cavalo marinho também. Não dá pra pôr aí? É, bom, do jeito que tá indo, cabe qualquer coisa. Se quiser, eu me bota pizza de escarola, também vai. Que beleza. Tem a ver pizza de escarola, porque é redonda que nem a terra, né? E tem verde. E a escarola já é verde. E esse negócio do índio também. Ah, tem a ver, né? Tem de plantão de escarola. Gente, todo mundo aqui, a atenção de vocês, porque agora eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Opa, tu vais despedir o Bolfinho, hein? Opa, tomara, mesmo porque o Bolfinho polui, hein? O Bolfinho polui. O Boluina fica tentando disfarçar, espirrando desodorante de aerosol, que inclusive esquenta a camada de ozol. Eu quero que o Bolfinho se dane, isso que eu quero. Eu quero que os duendes sumam da minha frente. Eu quero que as florestas peguem fogo e que as baleias se encalhem. A minha vida toda, a minha vida inteirinha, eu hastiei e desfraudei a bandeira da sustentabilidade e ninguém me deu o menor valor. Quantas vezes vocês aqui do escritório apagaram cigarro na minha fonte feixuí? Nunca fiz isso. Fizeram-se, colocaram um agrotóxico no meu bonsai, pegaram o meu baralho de tarô e botaram como cálcio de mesa. Duas cartas, querido. E pintaram o meu Buda. É por isso, por essas e por outras, que eu cansei. Eu quero que o presidente, vocês, o planeta se exploda. Eu vou comprar um ônibus, eu vou passar o dia inteirinho emitindo um monóxido de carbono na atmosfera. Eu vou passar em cima dos canteiros das plantinhas. Vocês estão duvidando? Estão duvidando? Aqui, ó. Ah! E você quer reciclar nunca mais. Acabou. Que isso, querido? Eu vou jogar lixo nos rios, sabe? Eu vou poluir. Não, amigável. Você quer que eu vá à dor da terra. Surtou, eu vou colocar da sustentabilidade. Eu estou cansado. Ai, que foi fraca essa, hein, pastor. Você tem uma melhor? Não, agora não. Estou meio cansado. Ai, meu Deus do céu! Calma, meu Deus do céu! Caiu, caiu, caiu. Vamos bater pra tocar. Calma, calma. Calma, calma. Água, planeta, terra, planeta, água. Vamos cantar. Terra, planeta, água. Vamos lá.